Alô! Diamba! É o clima lá do Pelorninho todo aqui já foi A cada batida uma esperança De lhe ver chegar mandando aquela dança Soltando o cabelo só pra balançar Ah, é como aqueles dias que eu não vejo a hora Não suporto a demora de lhe ver chegar Vista da janela, solitária esquina Se tudo é agonia de lhe ver passar O amor do corpo que com tudo lhe combina Toda linda ela é a minha menina Tristifico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela A cada batida uma esperança De lhe ver chegar mandando aquela dança Soltando o cabelo só pra balançar Tudo é agonia de lhe ver passar Com a cor do corpo que com tudo lhe combina Toda linda ela é a minha menina E triste fico assim E triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Eu dela triste fico assim Sem ela que ela gosta de mim Show de bola Deamba pra vocês ao vivo Ô seu Pimedrado, olha só